A torre que suporta este catavento tem uma longa história. Foi nela que eu apliquei, testei e fiz experimentos com mais de uma dezenas de turbinas de eixo vertical e horizontal ao longo de vários anos. De todas as turbinas eólicas que aqui instalei, esta foi talvez a mais bem estudada e também a mais complicada de todas, pois este sistema estava preparado para funcionar pelo vento e também movido por uma bicicleta a pedala quando não houvesse vento. Assistam ao vídeo até ao fim que eu vou contar um pouco da história desta turbina e também de outras duas de eixo vertical das várias que instalei nesta torre. Aqui está o esqueleto da turbina. Trata-se de um tubo de PVC onde enfiei várias hastes metálicas e que tem no fundo uma polia e um cubo de rolamentos onde irá entrar o eixo vertical no topo da torre. As pás desta turbina são de PVC, oriundas de um antigo painel publicitário que estava na sucata. Têm ao centro uma espécie de dobradiça que apliquei às hastes metálicas. As pás dobram para dentro com a força do vento e têm uma mola que a faz voltar à posição inicial na parte da turbina que está a rodar para trás, ou seja, contra o vento. Agora estão a ver a roldana no fundo do poço que neste momento está vazio. O tubo por onde sobe a água é de uma pulgada e a corda é de fibras sintéticas, uma corda que absorve bastante água e que mais tarde descobri que não era, de todo, a corda mais indicada para este tipo de bomba. O cato da vento agora está a funcionar e a elevar a água, mas para isso fui forçado a aplicar-lhe quatro pás de maior dimensão para que tivesse força para elevar a água do fundo do poço. Como disse no inicio, esta bomba destinava-se a ser tão bem movimentada por uma bicicleta, e por isso a corda faz um grande trajeto, passando por várias roldanas, incluindo as roldanas de ataque da bicicleta. Porém, como poderão verificar por estas imagens, nesta altura não estava ninguém a pedalar e a bomba estava mesmo a funcionar tocada pelo vento. Devo salientar que a turbina estava a elevar a água a uma grande altura. A torre da bomba estava até mais alta do que o próprio catavento. O tubo era largo e a corda sofria com o atrito devido ao seu comprimento e às várias roldanas por onde passava. Apesar de tudo, esta bomba conseguia elevar bastante água para o depósito. Quando fiz estas firmagens coloquei um tubo a fazer cair a água no poço para que desse para ver a água que ela puxava. O único senão era o facto de, neste local, os ventos chuparem a maior parte do ano com pouca velocidade e esta bomba da forma que estava construída necessitava de ventos com alguma intensidade para poder funcionar. Foi por este motivo que decidi partir para novas experiências, não me arrependo disso, mas hoje tenho pena de não ter continuado com este projeto. A minha finalidade era construir uma bomba que levasse a água com ventos fracos, tendo conseguido realizar este intento e, em um próximo vídeo, irei mostrar a bomba que está atualmente instalada nesta torre e que funciona, de facto, com ventos de fraca intensidade. . Mas, hoje, quero falar-vos de mais duas dovinas verticais que instalei nesta torre e que também funcionaram, mas não como eu desejava. De qualquer modo, são dois projetos que se fossem um pouco melhorados, poderiam também dar bons resultados. Este projeto trata-se de um catavento de eixo vertical, feito com tubos de PVC ao qual apliquei um orientador de vento. Este orientador de vento tinha a finalidade de proteger a parte da turbina que roda contra o vento e mais. A chapa que protegia a metade da turbina e estava inclinada, de modo a que o vento que aí batia, era desviado para o interior das pás que rodavam no sentido do vento. A ideia era muito boa e eu pulei em prática, montando o catavento na torre e aplicando-lhe o orientador ou protetor contra os ventos que sopravam nas costas das pás. Como podem ver, o catavento funcionou bem, apesar de ter sido testado com ventos pouco intensos. Ele levou água para o depósito, mas o sistema já tinha sido modificado e agora a bomba eólica já tinha um tubo mais estreito e estava separada da bomba a pedal. O problema é que estes cataventos de eixo vertical têm pouca rotação e estas bombas de corda precisam de rotações um pouco mais altas para que mostrem serviço. De qualquer modo, este sistema, se fosse aperfeiçoado, poderia ter um ótimo desempenho. A placa do orientador, além de proteger as costas das pás, ainda fazia deslizar o vento para a sua frente, o que, na presença de ventos fortes, faria certamente o catavento girar a grande velocidade. Claro que a turbina era de pequena dimensão. Se fosse maior e o protetor de vento funcionasse nas devidas condições, não é difícil imaginar que seria uma ótima máquina para ir levar água ou para reduzir o vento. Finalmente, vou falar do último catavento de eixo vertical que instalei na torre. Um catavento de janelas, uma máquina muito leve, feita com peças metálicas de alumínio e janelas de policarbonato. Também foi testada com ventos fracos e adorei vê-la a funcionar. Este catavento, graças à sua leveza, pode ser colocado e retirado da torre com grande facilidade. Para que fique ainda melhor, deveria levar outro andar de janelas, desencontradas das de baixo e levar também dois postos laterais e uma travessa por cima, para que possa ser aplicado um cubo de rolamentos na parte superior. Com essa alteração, ficaria muito seguro e poderia enfrentar ventos fortes com segurança.